E por que agora a gente vai para a estreia do nosso quadro com o Murilo Gann? O quadro por quê? Tá uma onda, né? Vai ser terça-feira e quinta-feira o Murilo Gann vai estar com a gente hoje. O Murilo estaria conosco aqui conversando, falando um pouco sobre esse quadro, né? Mas ele tá viajando muito agora, é um cara importante, tá em São Paulo hoje, né? Mas se estiver assistindo pela internet, um grande abraço pra você, Murilo Gann. Obrigado por essa parceria maravilhosa aí, quando você puder. Pode bater o telefone que você chega aqui e a gente conversa. Vamos lá então, quadro por quê na tela com o Murilo Gann? E o porquê de hoje é o seguinte. Por que aquela luta chama vale tudo se ela tem algumas regras? Não vale tudo, né? Vamos conferir por quê. Por que aquela luta chama vale tudo se ela tem algumas regras? Por quê? Também tinha que perguntar quem inventou essa luta, né? Porque quem colocou esse nome esqueceu do quase. Não pode dar no olho, né? Porrada. Porra? É, então podia liberar logo tudo, né? Rapaz, sinceramente, eu não sei. Até matava ali. É, realmente você tem razão. Acho que não. Não pode não, porra na cabeça e nos regras. É verdade. Não entendo. Não pode dar no olho, não pode ir mesmo no testigo. É a pessoa que valeu esse tipo, poxa, essa parte aí, a gente talvez seja muito pior do que eu amo. É assim mesmo, é porrada mesmo, né? Cabeça, perna, tudo. É porque é muita porrada, né? Apesar de ter regras, é muita porrada, né? Não, poderia ser luta proibida, no caso. Luta proibida? Sei lá. É como se fosse... É... Não sei. Aí, vai fazer o quê? Tem que ser porrada, né? Porque seria uma mistura de artes marciais, né? De algumas artes marciais. Bom, o vale tudo tem esse nome porque o estilo é livre. Ou seja, você pode utilizar técnicas de várias artes marciais, como karatê, judô, jiu-jitsu. Mas é claro que a luta em si está acondicionada a algumas regras básicas de segurança. Até o próximo Porquê. Valeu. Tá aí o quadro Porquê com o Murilo Ganha. Toda terça e toda quinta-feira ele vai estar conosco aqui. Semana que vem, se der, vou pedir pra ele dar uma passadinha por aqui, dar um pulo aqui no Super Clube pra gente conversar. Tchau. Tchau.